Quase 7 milhões de reais. Esse é o valor repassado neste mês para os agricultores familiares que participam do programa de aquisição de alimentos, o PAA. Os recursos se referem à venda da produção e são pagos diretamente na conta bancária do agricultor. O PAA investiu nos últimos 10 anos mais de 5 bilhões de reais na compra dos produtos da agricultura familiar, beneficiando mais de 380 mil famílias.